O seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia O seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo É no seu colo que afogo a minha sede Quis te pescar, mas caí na sua rede Feita de fio, de cabelo emaranhado Moro no mar e hoje sou seu namorado Eu moro no mar e hoje sou seu namorado O seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia O seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo É no seu colo que afogo a minha sede Quis te pescar, mas caí na sua rede Feita de fio, de cabelo emaranhado Moro no mar e hoje sou seu namorado Eu moro no mar e hoje sou seu namorado Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo Eu não vou sair no sol Eu tenho que ir se tomar porque não se não